Em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, o governo de Deus sempre vai prevalecer. Ao estudarmos a história da humanidade e ao observarmos também a história bíblica, nós vamos perceber que sempre a vontade de Deus prevaleceu. Nunca deixou de prevalecer a vontade de Deus, por quê? Porque a terra é governada pelo céu. Você precisa entender que você precisa também ser governado pelo céu. Quando o homem não entende isso, quando o homem não compreende disso, Deus dá um jeito de fazê-lo compreender. No capítulo 4 do livro de Daniel, conta a história de um homem chamado Nabucodonosor, um homem que tinha conquistado toda a terra. Era o imperador de toda a terra no mundo daquela época. E um dia esse homem teve um sonho. E nesse sonho ele não entendia o que estava acontecendo. Até que ele foi procurar Daniel, para que Daniel revelasse para ele esse sonho. E o sonho dele é que ele era uma árvore frondosa, uma árvore magnífica. Havia uma árvore frondosa, uma árvore magnífica, onde todos os pássaros se alinhavam. Onde toda sorte de frutas estavam. E todos estavam debaixo daquela árvore. Mas de repente aquela árvore cai. E há uns sete tempos, que são sete anos, de orvalho sobre aquela árvore. E aquela árvore copia grama, se alimentaria de grama. E ele não entendeu o sonho. E Daniel, servo do Senhor. E Daniel, amado, era governado pelo céu. Daniel, ele sabia que estava numa terra estranha, por plano de Deus e propósito de Deus. Mas quem governava a vida dele era o céu. Ele chega com muita tranquilidade para Nabucodonosor e diz. Oh meu rei. O sonho que o Senhor teve. Seja para os seus inimigos e para aqueles que te eram mal. E foi muito simpático ali, né? Chegando com muita tranquilidade diante de Nabucodonosor. Mas Daniel fala, o sonho que o Senhor teve é que se você não reconhecer que o céu domina sobre a terra. Que tudo o que aconteceu com você, aconteceu por um plano e propósito de Deus. Porque é Deus que estabelece reis e remove reis. É Deus que governa. Se você não reconhecer isso, isso que você sonhou acontecerá com você. Só que o coração do rei, naquele momento ficou quebrantado, temeroso. Mas o tempo passa e o problema da maioria das pessoas é esse. Achando que o tempo passa, a palavra não se vai vingar. Achando que o tempo passa, a palavra não vai acontecer. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Mas se cumprirá os designos pela qual ela foi proferida. A palavra de Deus nunca deixa de se cumprir. Não se enganem por causa do tempo. Passou um ano, está lá Nabucodonosor se exaltando. Se exaltando. Ó grande Babilônia, maiores de toda a terra, que eu fiz para a minha glória e para o meu louvor. Naquele momento, ele virou um bicho. Ficou sete anos no orvalho no campo, comendo grama. Até que o tempo passou, conforme Daniel disse. E ele reconheceu que é o Altíssimo que governa. É Deus que governa do céu. O céu governa sobre a terra. Há uma porta, amado Deus, vem trazendo na palavra revelações acerca disso. Que o céu quer comunicar com a terra. E a comunicação do céu para a terra é para que os planos de Deus se concretize aqui. Quando nós começamos a entender que o céu governa sobre a terra, é algo maravilhoso. No capítulo 28 do livro de Gênesis, também conta a história de Jacó. Quando ele fugia do seu irmão Esaú. Ele fugindo perto de Berceba, ele pega uma pedra, escolhe uma pedra como travesseiro. Dorme naquela pedra e tem um sonho. E o sonho de Jacó é que havia uma escada que ia até o céu. E anjos subiam e desciam sobre aquela escada. E de repente, Jacó acorda e diz que, debaixo dessa recém-reveração, diz. Essa é a casa de Deus, eu não sabia. É a porta do céu. O céu tem uma porta. Os anjos sobem e descem através dessa porta. Para se comunicar com os homens. A vontade de Deus. Vira para a pessoa que está perto de você e diz para o Senhor. Você é céu, você não é terra. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Primeiramente, Deus fez o homem do pó da terra. Fez ali um boneco inanimado. Era apenas um boneco de barro. Era terra. Somente terra. Mas a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida. O céu veio para a terra. E a terra passou a ser alma vivente. O homem, feito de terra, passou-se a comunicar com o céu. Por isso que a Bíblia diz que Deus vinha sempre, na viradia do dia, se comunicar com o homem. Havia uma comunicação. Porque havia o céu ligado à terra. Você é céu. Você não é terra. Deixa eu dar uma revelação para você aqui. Você é terra momentaneamente. Porque o seu destino é céu. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele falou isso com sabedoria. Ali no capítulo 12. Ele diz, antes que o fio de prata se rompa, antes que o copo de ouro se despedace, antes que o jarro ou o vaso junto à fonte se quebre e a roda junto ao poço se despedace. E o Espírito volta a Deus que o deu. E o homem volta ao pó da terra do qual ele era. Você é terra momentaneamente. O seu destino é céu. O seu governo é do céu. Se você tivesse essa revelação integral no seu coração, todos os seus temores seriam dissipados. Todas as suas preocupações com o amanhã não haveriam mais. Você não teria preocupação com quem vai governar. Você teria preocupação que o governo é do céu. O governo é do céu. Sempre o céu se comunicou com a terra. Quando o homem pecou, essa comunicação ficou interrompida por causa do pecado. Ficou assim como que distanciada por causa do pecado. Mas Deus nunca deixou de se comunicar com o homem. Só que a partir do pecado, a comunicação do homem, de Deus com o homem, foi a partir da escolha. Deus escolheu Noé, homem justo e íntegro, para o salvar do dilúvio. Deus escolheu Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se tu, uma bênção. Deus escolheu Moisés. Moisés, lá no meio da sarça ardente, a voz saiu e disse para Moisés, que Moisés era o escolhido dele para fazer uma grande obra de libertação do povo do Egito para a terra prometida. Deus escolheu Davi e disse, eu te tirei de trás das malhadas e te construí como príncipe sobre a minha nação. Deus sempre escolheu e se comunicou com o homem aqui na terra, para revelar ao homem a vontade dele. Os planos dele. Amado, nunca os planos de Deus deixaram de se concretizar na terra. Sempre até o céu governou a terra. Os homens que não percebem isso. Os planos de Deus não deixarão de se cumprir. A vinda de Jesus é certa. O arrebatamento é certo. A ressurreição dos mortos é certa. Um dia nós governaremos eternamente com o Senhor. Isto é certo. Por quê? Porque o céu governa sobre a terra. E você precisa entender que você é céu. Você não é terra. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender o plano de Deus quando ele enviou Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e encontrará pastagens. Eu sou a porta. Que porta? A porta de acesso ao Pai. A porta de oportunidade para a salvação. Jesus é essa porta que nos leva novamente até a comunicação com Deus conforme era plano dele original. Que o homem sempre se comunicasse com Deus. Que o homem sempre tivesse uma comunhão com Deus. E através dessa comunicação, o homem começa a entender que o governo sobre ele é céu e não em terra. Ele é governado pela palavra de Deus. Ele é governado pelo Espírito Santo. Ele é governado pela direção da palavra do Senhor. Ele é governado pelo céu e não pela terra. Eu sou a porta. João 14, versículo 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é uma porta. Ele é a porta. Jesus não é um caminho. Ele é o caminho. Jesus não é uma verdade. Ele é a verdade. Jesus coloca você em comunicação com o Pai. E em comunicação com o Pai, você vai viver debaixo das verdades da palavra de Deus. Vivendo debaixo das verdades da palavra de Deus, você vai compreender que o governo sobre a sua vida é céu e não terra. Ele é a porta de salvação. Você tem que entrar por ela. Não adianta você saber que Jesus é a porta e não entrar. A pessoa que está a 5 centímetros da porta e uma que está a 10 quilômetros da porta, está na mesma situação. O cara que é bonzinho, ah, eu cuido bem da minha família, eu sou trabalhador, não traio a minha esposa, está na mesma situação do que o pior bandido que está lá no presídio. Se ele não entrar, se ele não passar pela porta. Porque só tem comunicação quando você passa pela porta. Jesus, ele é o maior exemplo para nós de comunicação com o céu. E na verdade, eu queria chegar com vocês até esse ponto. De compreender que você é governado pelo céu e não pela terra. Lucas capítulo 3, versículo 21 a 22 diz assim, E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ouviu-se uma voz do céu. Tu és meu filho amado em quem me comprasso. Jesus amado escancarou a porta do céu. A vinda de Jesus é um advento único, crucial, determinante para o rumo da humanidade. Agora mais não é somente por escolha, para que Deus estabelecesse o seu plano sobre a terra. Agora existe uma porta de entrada, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Que eu posso entrar e começar a ter a comunicação com o Pai, receber as verdades do Pai, receber o consolo do Pai, receber a cura do Pai, receber a transformação do Pai. Porque agora Jesus, a porta se abriu, eu entrei por ela e eu tenho acesso ao trono de Deus. E eu quero compartilhar alguma verdade do céu com vocês hoje. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 diz. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, aonde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha só, amado, aqui, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não está dizendo que você não possa ter tesouro aqui na terra. Jesus está dizendo que você pode até ser o cara mais rico do Brasil. Quem quer ser o cara mais rico do Brasil aqui? Deixa eu ver. Eu vou orar para que seja da minha igreja. Não pensou? Eu vou orar para que ele seja da minha igreja e que ele reconheça que o maior tesouro dele não é o que está na terra, é o que está no céu. O maior tesouro, você tem que reconhecer que está na terra. E Jesus disse, aqui na terra, a traça e a ferrugem corrói, os ladrões roubam. O que quer dizer? Aqui o seu tesouro, amado, ele vai acabar um dia. Mas lá do céu, ele não vai acabar. E se você compreende que você é céu e não é terra, você sabe que você é terra momentaneamente. Você está vestido de carne momentaneamente. Porque vai chegar o dia que você vai ter a sua forma dada por Deus e você vai viver eternamente. Então, amada, aonde tem que haver o seu maior investimento? Aonde tem que estar o seu maior tesouro? Na terra ou no céu? Você vai fazer uma viagem. Por mais linda que seja uma viagem, né? Eu levei aquela amada mulher para conhecer Paris. Tomamos café, ela era chancelizê. Mas não valeu, né? Tem que ser mais dias para ela. Amado, eu reservei, trabalhei, gostei de não ter dinheiro, paguei o cartão aí, os boletos estão vindo. Mas eu sei que esse investimento é momentâneo. É para um prazer, uma alegria momentânea. O meu maior investimento está no lugar onde eu vou viver eternamente. Céu, não terra, céu, não terra. Uau! É do céu que vem toda a sua provisão, amado. Olha só, Mateus 4, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando Jesus cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu a seu discípulo e este as multidões. Cinco pãezinhos, alguns peixinhos apenas, que era um lanchinho do menino. Jesus pega aquele lanchinho e apresenta ao céu. Aqui, Deus, não é o suficiente aqui na terra, pai. Não tenho como multiplicar isso aqui na terra, pai. Eu não tenho recursos para multiplicar isso aqui na terra, pai. Mas eu apresento aos céus. Eu apresento aos céus. Porque do céu vem toda a provisão. Do céu vem toda a suficiência. Do céu vem tudo o que eu preciso para a minha sobrevivência. É do céu que vem a dignidade da minha vida. É do céu que vem as provisões daquilo que eu necessito. É do céu que vem. Alimentou a multidão. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está esperando a provisão de alguma fonte aqui da terra. Comece a acreditar que a sua provisão tem a fonte no céu. Tem a fonte no céu. Marcos 7, 33, 35. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos no meu ouvido. Era uma pessoa que era surda e gaga. Levou-lhe até Jesus. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu. Suspirou e disse, efatar. Que quer dizer, abra-te. E abriu-se-lhe os ouvidos. E logo ressaltou o empecilho da língua. E falava. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, minha amada. Sabe como você enfrenta a enfermidade? Sabe como você enfrenta os problemas da enfermidade? Primeiro, você reconhece que você é terra. Deus, eu sou terra. Presta atenção nisso, amados. Eu sou terra. Minha composição é terra. Eu sou feito do pó da terra. Mas o Senhor soprou o fôlego de vida. O céu veio na terra. O Senhor soprou o fôlego de vida. Agora, Pai, essa parte que é terra, está doente. Deus, eu recorro ao céu. Aquele que deu fôlego de vida para curar. Aquele que deu fôlego de vida para restaurar. É Ele que tem a palavra da vida. É Ele que tem a palavra da cura. Quando você entende que do céu vem a sua cura, amado. É extraordinário. Eu já ensinei essa oração para vocês e vou voltar a ensinar. Começa a dar ordem para o seu corpo. Corpo, leucócitos, reagem a essa inflamação, essa infecção, essa bactéria, esse vírus. Vocês que invadiram o meu corpo, vocês são invasores. Deus, quando me criou do pó da terra, não chamou vocês. Vocês invadiram. Agora, mas Deus colocou dentro de mim um exército. Deus colocou dentro de mim leucócitos e glóbulos blancos para derrotar esse exército. Agora, vem céu, vem vida, vem vida. Sobre o meu corpo agora e o seu corpo amado que é feito da terra. Recebe a ordem do céu e você é curado. Uau. Uau. Jesus pegou aquele cego de nascença. Fez uma massa de barro. E aonde não havia um olho, ele jogou aquela massa de bolho. Você já é terra mesmo, então vai um olho de terra aí. Pá. Vai o tanque de celular lá. E ele voltou vendo. Por quê? Porque o céu deu ordem para a terra. Quem está compreendendo aqui, diz glória a Deus. João 11, 41. É quando o céu dá a maior das ordens, das mais extraordinárias sobre a terra. E vai chegar o dia que isso vai acontecer para todos. 11, 41. Quando diz, tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse. Pai, graça te dou porque me ouviste. Uau. Diante do túmulo de Lázaro, morto há três dias. Jesus disse, tirai a pedra. Ele só levantou os olhos para o céu e disse. Graça te dou, meu Deus. Meu pai. Ele olha para o céu e não olha para a terra. Para de ficar olhando para a terra. E começa a olhar para o céu. A maioria dos seus problemas que você está enfrentando. É porque você ainda está olhando para a terra. E não para o céu. Quando nós começamos a olhar para o céu. E não para a terra. Amado. Quem já viajou de avião aqui? Levanta a mão. Muita gente, né? É porque quando o avião sai. Vai pegando 10 mil pés. Você olha para a terra. Você não vê mais os carros. As carras. Tudo formiguinha. Tudo pequenininho. Quanto mais distante da terra. Mais a terra fica para você como que nada. Quando você começa a ser governado pelo céu e não para a terra. Você olha para os problemas. Que aparentemente são grandes problemas para você. Mas você começa a olhar para o céu e não para a terra. Aqueles problemas diminuindo, 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 diminuindo. Eles existem. Estão lá. O tamanho dele é o mesmo. Mas a distância que você tem dele é grande demais. Ao ponto deles não te incomodarem. Porque você é céu, você não é terra. Começa a olhar os seus problemas. Começa a olhar as suas dificuldades. Da ótica do céu e não da terra. Uau. Eu sinto que tem muita gente que está.